Para a cozinha, o chefe Alan está com tudo pronto para ensinar mais uma delícia para a gente. Hoje tem um filé suíno, a siciliana. Vamos conferir? Hello! A cara de susto. Não, estava vendo o meu microfone. Estava mandando bom dia no grupo da família, né? Não, estava vendo o meu microfone. Nada a ver. Nada a ver. Vocês são duas cobras, víboras. Bom dia, chefe. Víboras. Bom dia. Vamos arrumar aqui a minha senhorinha. O que você está dando tanta risada? Ai, chefe, você é engraçado. Você está com o olho formigando, porque no final de semana foi... E a gente está falando que está dando zap zap. Não dormi, fiquei trabalhando essa noite, chefe. Ah, é? Trabalho árduo, né? Fiz uma entrevista aí de última hora no domingo, aí fiquei até tarde, chefe. Tá certo. E aí o olho está ardendo? E eu estava olhando o microfone. Gente, a coisa é a seguinte. Vamos aqui num filezinho de suíno. Por que suíno? Porque ainda é uma carne que está muito gostosa, tá certo? E num preço muito gostoso para o bolso, ó. Um pouquinho de sal. E está aí, ó. Tipo da receita bem usável, até para festas. Você está falando, mas filé de suíno com macarrão? Pois é, mas é que o mar não está para peixe, não, né? É uma coisa gostosa que você pode usar. E é suíno, né? Normalmente a gente usa o lombo, né? Agridoce, aquelas coisas, né? E esse aqui não vai ser agridoce, não. Esse aqui vai ser bem do jeitão lá do sul da Itália, tá? Azeite de oliva. Aí melhor usar azeite, vai ficar mais gostoso o seu prato, né? Aí esse azeite de oliva. Então eu vou dar uma primeira seladinha no nosso filé de suíno. O filé de suíno está aqui. É o filé mignon mesmo, né? Está certo? Na verdade, é o filé mignon do suíno. Porque o lombo seria o contra-filé, né? E esse aqui é o filé mignon. Ele é tenro. Ele tem todo o sabor do suíno. E ao mesmo tempo não seca tanto quanto o lombo, tá bom? Esse é o detalhe. Posso fazer com bifinho de pernil? Pode. Posso fazer com lombo? Pode. Vai secar um pouquinho mais. Porém, vale. Não tem nenhum problema, tá? Então, ó. Nós vamos dar essa leve seladinha de um lado ou do outro. Arrisco a dizer que não tem muito problema comer a carne de suíno. Lógico que com procedência, né? É levemente rosadinha, tá bom? Porque não tem o perigo do bichinho, que todo mundo tanto tem medo na carne de porco, tá? Então, esses frigoríficos com o nome, né? Você pode confiar. Agora, eventualmente você que é do interior ou você que mata o porco aí, tal, em casa, aí já um pouco mais complexo, é bom comer a carne bem passadinha, tá? Eu vou selar de um ladinho, rapidamente. Vamos dar um pouquinho mais de fogo aqui, um pouquinho mais de calor, tá? E tava aqui com o pessoal conversando, né? É curioso mesmo, você tava falando o negócio ali, quando é que vem o segundo, quando é que vem o primeiro, né? E eu acho que eu já passei por isso também, né? Porque eu tenho cinco filhos, mas é curioso como isso é papo furado, né? É conversa de quem quer puxar assunto, né? Exato. Não te perguntam quando vem o segundo? É menino de chão, né? É papo furado, né? É papo furado, né? Mas é uma pergunta que a gente já espera, né? Mesma pergunta de quando você tá, no caso, vocês não sabem o que é isso, mas quando você tá grávida, a pessoa te olha e pergunta de quantos meses você tá, se é menino ou menina, como vai chamar. São aquelas perguntas padrão, as básicas que tem que ter pra iniciar uma conversa. O jargão mesmo, né? Que nem liga e fala, sabe quem morreu? E a pessoa fala, quem? Ah, não brinca, sabe? É tudo tão, né? É tudo tão humano, mas tão imbecil, né? Faz parte das relações do dia a dia. E quando que vem o sexto? Quem? O sexto? Não, essa pergunta ninguém faz. A partir do segundo, ninguém pergunta mais. Ninguém pergunta mais. Quando você fala que você tá grávida do terceiro ou do quarto, as pessoas já olham com uma certa cara de dó. Eu não sei se o horário é muito adequado. Ai, meu Deus. Então deixa pra lá, chefe. Mas olha, o peru já morreu faz tempo, viu? Vamos nessa que atrás, gente, abessa. O peru agora veio pro Natal, morreu de vento. Sim, sim. Muito bem, ó. Ai, que jeito. Olha, uma nova modalidade de cozinha, ó. Com a mão no bolso, ó. Tá certo? Isso aqui é cozinha simples, né? É só malandrão. Cozinha a quatro mãos. Aqui, no caso, cozinha a uma mão, tá certo? Com a mão no bolso, ó. Charme, charme, ó. Então vamos virar aqui. Olha só que delícia, ó. A esse charme. Hum, olha que gostoso, ó. Nesse horário aqui, depois alguém vai limpar o fogão, né? Tá certo? Ó, nós vamos colocar o alho, que agora já pode entrar, senão ele queimaria, né? E a cebola, que vão fazer parte do nosso delicioso molhinho, né? Então, ó, três minutinhos por um lado, três minutinhos pelo outro, é o suficiente para que a nossa carne fique pronta, né? Aliás, você pode fazer isso aqui também com carne bovina, pode fazer com frango, quer dizer, esse molho se aplica. E até a peixe, né? Todos os, todas as proteínas podem se valer deste molho, né? Bem gostoso que nós vamos fazer aqui, ó. E outro detalhe, né? Feito nesse tempo que você está vendo. Acompanhamento. Aquele seu delicioso arroz branco e aquele feijãozinho super bem feito, vale. E vale também o macarrãozinho, que é o que eu vou usar hoje aqui, tá? Então, ó, alho, a cebola, folhinha de louro, sabor especial, tá certo? Saborzinho, toquinho de orégano, que também vai dar o sabor especial. Você reparou que quando entrou a cebola, né? E o alho, a fritura cessa, né? Porque a cebola solta bastante aguinha, né? E já já vai voltar. Nesse tempo aqui, ó, o que que eu vou fazer? Pra não endurecer a carne, tá? Você tem que ser filé mignon de suíno. Por muito que endureça, vai estar sempre macio. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar fora, ó. E só no final eu vou readicionar essa carninha, ó. Tá? Aqui, aqui e aqui, tá? Aqui continua o meu molhinho, ó. Meu molhinho, vai. Dourando o alho, dourando a cebola e fazendo um fundinho aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse fundinho, eu vou aplicar um toquinho de tomate, tá? Ele tomate que você compra aí, ou até o molhinho que você fez, né, ó. Tomatinho refogado, ó. Vou abaixar o fogo. E agora não há necessidade mais de... E vou deixar só com que o tomate pegue o saborzinho desse alho, dessa cebola, desse louro. E vou até dar um toquinho mais de orégano, tá? E agora fogo bem baixinho. E nós vamos fazer o seguinte jeito, ó. Nesse tempinho que ele passa aqui, eu já coloquei. Eu vou retornar só pra acabar de passar, né? Você fala, ah, vai tá mal passado dentro. Não, vai tá bem passadinho, bem gostoso e rosadinho. Nesse tempo aqui, ó, a gente passa a receita. Vamos na receita enquanto chega no ponto o nosso lombinho. Vamos nessa que atrás a gente avessa. E eu vou passando um pano aqui na minha mesa. E simultaneamente, conversando com vocês da receita. Então tá aí a receita, ó. Você vai lendo, tá um pouquinho... Ah, eu vou ver por aqui. Filé de suíno a siciliano. Eu chamei de siciliano, você pode chamar aí de molho de tomate, com tomatinho, tá? Do jeitinho que você gosta mais. Meio que de filé de suíno, tá? Pode usar pernil, pode usar lombo, pode. Tem problema, só o tempo de cozimento é outro. E a maciez, né, também vai ser outra, né? Meia cebola. Três colheres de tomate refogado. Aí você usa polpa, purê. Tomatinho que você quiser, porque o sabor já tá nessa cebola, nesse alho, nesse orégano e louro, né? Que a gente colocou. Toquinho de azeitonas pretas. Azeite. E toque de sal, evidentemente. Copiou? Hã? Muito bem. Tô vendo a dupla aqui, mas tô vendo também a minha biblioteca. Olha aí que bacana, ó. Aqui chama bastante atenção, segundo o marketing, ó. Ai, tá o contrário, tá o contrário. Mas tá todo mundo olhando, né? Então eu vou pôr lá, certo? Ok? Tá aí, ó. Daniel Penac, o olho do lobo. Melhoramentos, é lógico, né? E olha que bacana, eu mostrei pra vocês na sexta, não, na quarta, né? Que tem o feriado, mas o meu programa é só segunda e quarta, como eu podia demonstrar na sexta, né? Não tem jeito. Vó. Olha aí, ó. Para de fotografar. E Lamberman e Guilherme. Ah, só que bacana. Um livro aqui. Para minha avó, que não entende quase nada de máquina fotográfica, mas tem um coração repleto de memórias, tá vendo? A avó que não parava de fotografar. Anda com a câmera, tira colo. Vó para de fotografar. Olha aí, que bacana. Literatura infantil, sem dúvida nenhuma. Mas que estimula, né? O jovem. Ah, essa prática do registro, né? As fotografias. Vamos sorrir, jogo de handball. E aí vai a vovó, então, que era uma verdadeira japonesa. Era uma fotógrafa. Tá dado o recado aqui, ó. Melhoramento. Ó, tá chegando o Natal. E Natal é sempre presente. Presente, livro, sempre é um grande presente, né? E a melhoramento tem essa vasta, né? Coleção pra você. Vango, um príncipe sem reino. Esse aqui, o volume 2, tá? Tem volume 1 também, mas na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre Vango, tá? Que livro bacana. Também dá melhoramento. E você sabe, né? Que a melhoramento é uma especialista. Opa, esse caiu. Na nossa área, né? Então tá aí, ó. Todas as cestas, nossa amiga Paola Carocela. Como cozinhar sua preguiça. E por aí vai. São livros e livros e livros. Que você pode presentear agora pro Natal. Também. Aniversário. Ou também, sem data nenhuma. Se na casa de alguém levar um livro como esse, hein? Que bacana, né? Melhoramentos. Tá dado o recado. Cultura gastronômica. Cultura de todo jeito, né? Ler é o melhor remédio. Dizia um negócio antigo aí. Ó. O nosso lombinho já passa e tá aquecidinho. Eu vou dar um pouquinho mais de fogo aqui, ó. E aí sim, ó. Nesse momento ele já tá. Eu vou tirar novamente, tá? E vou pegar esse molhinho que sobrou aqui, ó. E vou fazer o seguinte jeito. Vou pegar umas azeitoninhas, ó. Três, quatro, cinco azeitoninhas. Vem a duas azeitoninhas, ó. A essas azeitoninhas e a esse molhinho maravilhoso. Vou pegar uma massa que eu já tenho cozidinha. Não tem segredo, né? Você cozinha a massa. E vou fazer o acompanhamento, né? Desse nosso delicioso filezinho de suíno. Olha que coisa boa, ó. Vou misturar aqui todo mundo, ó. Então, com a própria... Olha que delícia, ó. Com a puxada que a gente chama, né? Que a gente pegou azeite, o alho, a cebola e puxou, né? Grelhou antes o lombinho, né? Tirou ele no ponto certo pra ele não ressecar. E aqui nesse molhinho bem gostoso, ó. Eu juntei o macarrão. Se você usar arroz, aí você no seu prato, então, você junta, né? Esse delicioso molhinho ao arroz, né? Certo, mano? Firmeza? Aí vamos pegar um prato legal. Porque tem coisa que é legal e tem coisa que é super legal. E vamos fazer o seguinte jeito, ó. Nós vamos acertar aqui, ó. Um. Dois. Opa! Olha, hum, que perdição, hein? Tá me dando vontade de comer. Acho que eu não vou nem fechar o programa, viu? Comer aqui um pedaço e... Vocês imaginam como é que ficou o prato pronto, tá? Feito. Vamos pegar uma colher aqui. Essa colher é um pouquinho maior. E do ladinho aqui, ó. A gente trabalha o macarrãozinho, ó. As azeitonas, o saborzinho do louro, o saborzinho do macarrão, né? Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Essa eu vou encaixar no super legal. Pegar um pouquinho de orégano. E vamos dar o sabor. Olha que coisa boa. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, diretor, ó. Vou roubar aqui uma azeitona e colocar em cima. Assim fica mais bonito, né? Fazer assim. Vou desligar o nosso fogo. Vou vir pra cá, vou chamar a professora. Professora, diga pra nós. O que que nós temos aí? Que eu não tô ligado. Abriu já o restaurante, professora? Abriu, olha aí, ó. Estamos funcionando. Acho que funcionando. Viu? Tá funcionando. Tá vendo? Nossa senhora, a Rejane parece que tá grávida. Olha só. Tá funcionando, né? Acho que já funcionou, hein? Já funcionou. É isso aí, professora. Como é que é o correto? O correto é como está a Rejane. Funcionando. É isso aí. E quando é que veio o próximo? Muito bem. Palavras que não podem cessar. E você, Gabriel? Quando é que você vai casar? Quando aparecer alguém no front, né? E vai ser fofoca de primeira aí? Gabi vai casar? Até parece, chefe. Acho que vai ter que dar no mulheres, né? Até parece. Porque na auto fofoca não pode, né? Acabei de me livrar de um nesse ano. Você acha que eu tô preocupado com casamento? Não, não. Agora não, deixa pra lá. Muito bem, senhores. Então, por enquanto, nós estamos em novembro e eu já vou desejando pra vocês bom Natal, tá? E o Carnaval tá chegando, hein? Gente, cada louco com a sua, né? Tchau. Tchau. Calma, chefe. Tem muita água pra passar embaixo dessa ponte ainda. Pelo amor de Deus. A Alice tem que nascer antes do Carnaval. Ixi, tem coisa pra chuchu pra acontecer antes do Carnaval, né? Bom, vamos dar uma olhada nesse prato? Mais uma olhada? Só pra gente dar aquela... Aquela babadinha final, né, gente? Daqui a pouco a gente posta lá no arroba revista da cidade uma foto desse prato também pra você comentar à vontade. Olha, mas ficou bonito, hein? Comecei a segunda-feira. Mais uma segunda-feira mais geladinha como essa, né? Na região da minha casa. Tava 15 graus hoje cedo. Com um prato mais, né? Sustancioso, como dizem por aí. Maravilha de receita. Adorei. E simples como tudo que o Chef Alan mostra pra gente, né? Simplificando a nossa vida e o nosso dia a dia. Maravilha de receita.